O notável físico brasileiro Cesar Lattes Filho de imigrantes italianos, Cesare Mansueto Giulio Lattes, nasceu em 11 de junho de 1924, na cidade de Curitiba, no Paraná. Realizou a educação básica na mesma cidade e, posteriormente, mudou-se para São Paulo, para cursar bacharelado em Física, no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP, onde formou-se com apenas 19 anos. Sua carreira científica começou ainda na graduação, quando publicou sobre a abundância de núcleos atômicos no universo, sobre a orientação do físico Gleb Vatagin. Mas se sabia que o núcleo era composto de prótons, cargas positivas e nêutrons. Então como poderia o núcleo manter-se coeso, sendo composto por cargas de mesma orientação? Os prótons deveriam se repelir, não é? O físico japonês Hideki Okawa, em 1934, respondeu a questão afirmando que existiria um tipo de força forte entre os prótons e nêutrons e que, quando quantizada, apresentava a massa de 300 vezes a massa do elétron. Lattes, também interessado pela resposta, continuou suas pesquisas na USP e aos 22 anos, César mudou-se para a Inglaterra para trabalhar com o grupo de Céssio Powell no laboratório H.H. Wells, na Universidade de Bristol. Realizando experimentos naquele grupo, Lattes entendeu que conseguiria melhores resultados se otimizasse o processo na detecção de partículas e se estivesse em lugares de grandes altitudes. Então, foi para Tchacautaia, na Bolívia, e lá observou a partícula tão procurada por todos, o Mesompi. A descoberta do físico de 23 anos ganhou grande notoriedade e alavancou os estudos da física de partículas. Então, em 1948, Lattes embarcou para Berkeley, nos Estados Unidos, para participar da equipe do recém-construído acelerador de partículas da Universidade da Califórnia. Por sete vezes, Lattes foi indicado ao Nobel de Física e, embora tivesse grandes oportunidades em Bristol, César preferiu voltar ao Brasil e colaborar com o desenvolvimento da Pesquisa Nacional. Apesar do seu falecimento, em março de 2005, Lattes até hoje é alvo de inúmeras homenagens por parte de organizações públicas e privadas. A exemplo, da Plataforma Nacional de Currículos de Acadêmicos, a linha do tempo biográfica do Laboratório de Réus Cósmicos da Unicamp, Teca Central César Lattes, da Unicamp, cujo departamento da Diretoria de Coleções Especiais e Obras Raras acolhe objetos, acervo de livros e amobílias do escritório pertencentes ao físico. O acervo apresenta o lado pessoal do cientista, demonstrando sua paixão pela esposa e quatro filhas, sua simplicidade de viver, viagens ao Pantanal e seu notório compromisso com a ciência. Obrigado. Obrigado.